Sr. Presidente, desde que cheguei nessa casa aqui há quatro anos atrás, infraestrutura sempre foi dos temas que eu trabalhei muito. Por isso, eu quero comemorar, como um capixaba que carece de investimento no nosso Estado, da indicação do consultor legislativo dessa casa, da Câmara Federal, o Sr. Tarciso Freitas, ao cargo de ministro da infraestrutura. Quer dizer que o presidente da República não teria um nome de conhecedor do processo legislativo de conhecedor dos projetos durante para esse país melhor do que o nome do Tarciso Freitas. Temos que comemorar, sim, o Tarciso é um quadro qualificado dessa casa, é um nome conhecido por todos nós, o Espírito Santo é carente de infraestrutura, o Brasil carece de infraestrutura. Então, o presidente Jair Bolsonaro marca um golaço na indicação de um técnico com habilidade, conhece o Parlamento Brasileiro, para ser o nosso ministro da infraestrutura. O Tarciso tem a certeza que encontrará em nós todo o apoio parlamentar para realizar um grande trabalho. Parabéns ao Bolsonaro e parabéns ao Tarciso.